vou mostrar a vocês aqui essa caixinha que eu fiz essa caixinha aqui ela foi daquelas caixinhas pequenininhas certo eu adaptei esses esses interruptores aqui porque como ela ficava muito distante lá dentro eu fiz os pinos eu liguei os pinos lá para utilizar o controle na frente frontal dela é tanto que vocês podem ver aqui ó aqui tem a entrada do USB né aqui eu inserir o carregador só que o carregador eu mudei eu liguei eu ligo ela aqui certo aqui é para mudar o aqui ela fica vibrando assim porque ela não suporta a bateriazinha ela é de baixo amperagem que eu tenho celular é o que eu coloquei ela é uma bateria de celular é uma bateria de celular de baixa amperagem aí aqui é para sintonizar as rádios aqui é para aumentar ou mudar de faixa mudar de faixa você apertar e deixar apertado ela abaixar o volume deixar apertado ela aumenta o volume aqui para mudar e eu coloquei o botão liga e desliga nela aqui na frente fica mais fácil trabalhar com ela pronto desligada certo o fone é o original dela porque para evitar que consuma muita energia eu fiz esses 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 abafadores aqui com com tubo é esses tubos em aqui é de se não me engano é de microfone é de corneta e colocar corneta eu coloquei esse bichinho aqui comprei eles e coloquei eles para fazer e tem um som bem legal eu mostrar a vocês como é que ficou por dentro é uma caixinha era isso aqui é tudo madeira de mdf e aí eu peguei com mdf melhor do que aqueles é aglomerado né aglomerado não presta não mdf ele é mais resistente apesar de nenhum dos dois gostar de água né mas eu coloquei é essa parte essa isso aqui é tudo batida de pedra aquele material que passa em assoelho de carro e depois aqui de passar isso aqui se quiser lixar e fazer uma pintura fica legal também pronto olha só pessoal essa daqui são os pontos certo que eu liguei essa aqui é a bateria eu estou sustentando mas eu já já estou planejando colocar uma bateria dessa daqui porque essas baterias elas duram mais e ela tem um amperagem mais alta do que uma bateriazinha dessa daqui e a plaquinha ela fica bem aqui ó foi aqui onde eu liguei fiz a ligação né mostrar vocês aqui ó como é que eu fiz a ligação aí ó e os pontos e neutralizei o carregador e fiz uma ligação direta para um novo carregador o carregador ele vai ficar aqui direto aqui ó e ali é o ponto de carga onde eu dou a carga nele por trás da caixinha aqui ó certo e esses bichinho aqui eles são removíveis para quem quiser remover de moto na hora que eu fui tirar e soltou aqui ó que ele é removível ele é frouxozinho só para não ficar e não ficar aberto e mal feito eu coloquei eu coloquei eu coloquei eu cortei ele porque era longo eu cortei só para não ficar aberto não ficar escancarado aqui essa partezinha aqui do e essa caixinha aqui eu tinha achado ela no lixo alguma acho que alguma pessoa é embriagada deve ter jogado fora e a bateria tava estragada eu troquei a bateria e botei funcionar e deu certo eu peguei fiz essa caixinha aqui que ela tava toda estragada a outra caixinha que tinha levado chuva e aí a nossa caixa aí certo é um som bem alto porque o abafador o abafador ele ajuda muito na hora de o acústico e fica os parafusos que a lábio frontal frontal para fazer reparo quando acontece de soltar qualquer fio já eu vou os parafusos e hoje já faça os reparos quando tem né só um porém esse fonezinho aqui ele tá desprotegido porque ela é tipo uma caixa teste que eu não na realidade eu tenho outros fones guardados e pode ser que tenha outra ideia aí né parece alguma outra ideia aí eu já improviso aqui tá pensando em colocar aqui um um fonezinho pequenininho para servir de tweet mas até o momento tá tudo ok eu não uso muito ela é mais quando a gente vai ir para os cantos a gente leva ela ela na praia ou qualquer outro canto e mostrar vocês aqui o carregadorzinho pronto eu vou mostrar aqui a parte da parte traseira dela deixa eu achar esse parafuso aqui porque esse adaptadorzinho aqui e para combinar com esse outro e na hora de carregar é só colocar aqui jogar na tomada essa bichinha que eu acho que ela pega mais ou menos ela tem 6 volts é saída de 5 volts mais ou menos a potência dela é de 6 volts às vezes dá uma peragem mais alta um pouco e às vezes ela é baixa que ela é muito fraquinho esse carregadorzinho aqui é fraquinho isso aqui foi usava numa parafusadeira que eu tinha como a parafusadeira fazer do problema e eu vou ver se eu faço uma adaptação na parafusadeira que eu tenho para utilizar ela de outra forma bom e eu vou ver se eu invento aí a beleza e deixa eu tirar aqui eu vou ligar aqui tentar aumentar aqui o som pegar ela aqui aumentar o som uma uma como é que se diz uma uma jogar um limite de volume aqui deixa eu ligar aqui e ela tem bluetooth também né e ela fica com um som bem alto por causa que ela é uma caixa grande multimédica alimente apaixonados por comer bem a família perdoe isso regulamentação de leitos as roupas com mescolisão aí são outros 500 atenção nadie pode prometer resultados nadie pode garantizar resultados então é isso aí pessoal essa é a caixinha que eu inventei coloquei esse esse suportozinho aqui que o suporte era de plástico e tinha quebrado eu fiz esse suporte aqui furei uma furadazinha com furadeira aqui esse material aqui é é madeira madeira aquela madeira maciça é já tá entre 10% fiz um furozinho aqui para parafusar e coloquei esse esse arozinho aqui para segurar ela dá para levar para qualquer canto na década de 90 então pessoal aí ó dá um joinha aí quem gostou quem quiser comentar comenta aí para gente interagir aí beleza grande abraço a todos aí se inscrevam no canal valeu um abraço tá no celular tá